E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sou o Jadayudo do canal, vídeo no interior Hoje eu vou mostrar uma linda colheita de acerola Vou mostrar pra vocês aqui Está cheio de acerola Vou tirar o outro lado ali Essa é a acerola muito linda aqui no quintal Vou tirar o outro lado ali Vou tirar o outro lado ali O que está aqui mais de fora? Sim, bastante. Se não tiver colhinho, eu mostro pra vocês. Se não tiver colhinho, eu acho que é um dia. e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha lá, um bocado olha lá, um bocado Vamos lá. Vamos lá. Está quase cheia vazio. Vamos lá. Tem um bocadinho vermelho. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.